Isso não é rodeio, esse é o mundo da PBR. Esse é o mundo da PBR, o maior campeonato de montar em todos os do mundo. Vai pra cima dele, Edivaldo. Prepare Edivaldo Ferreira, finalista, campeão em cinco eventos da PBR. Autorizou, vai pra cima do Big Brother. Força dele, tá na contramão. Olha o braço dele acompanhando o legal. Tá bonito, prepara e ser campeão. Fora Amazônia Americana!